Pão doce na forma foi um dos pães mais comentados, mais avaliados e mais encomendados de toda a temporada. Nesta versão feito com fermento natural de Cristo, simplesmente estourou o estoque. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce na forma feito com fermento natural de Cristo. Oi gente de volta, salvo você por aqui, por aí estão todos bem, por aí estamos todos ótimos. Hoje vamos aprender a fazer juntos um pão doce feito também com a fermentação natural de Cristo. Neste vídeo eu vou te ensinar como deixar a massa mais macia e como deixar esse pão mais gostoso do que aquele que a gente comia na casa da vovó. Você duvida né? Então vem comigo que essa receita a gente começa a partir de agora. Comece peneirando e misturando muito bem 1,5 kg de farinha de trigo. Unte e enfarinhe duas formas de bolo inglês de 30 cm de comprimento por 10 cm de largura. Depois disso vamos fazer a reforma à alimentação do fermento natural de Cristo. Relembrando aqui a reforma do fermento natural de Cristo. Retire o fermento guardado na geladeira. Misture tudo isso novamente para que a mistura de farinha misture com a água. Saiba que este fermento natural de Cristo só age no calor e em temperatura acima de 20 graus. Em um recipiente misture muito bem 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Acrescente agora aos poucos o fermento natural já misturado e em temperatura ambiente. Misture até que a farinha esteja toda dissolvida. Acrescente agora 600 ml de água morna e misture. Cubra com um saco plástico e deixe descansar em um local quente e escuro dentro de um armário por cerca de 24 horas. Ou até que a farinha esteja flutuando toda na parte de cima do litro. Passado este tempo e com a farinha toda flutuando, misture tudo novamente até formar no líquido com a aparência de leite bem denso. Divida o líquido em três partes iguais. 400 ml no primeiro frasco, este irá para a geladeira e será doado. 400 ml no segundo frasco, este irá para a geladeira e será a sua isca para fazer outro pão nos próximos dias. Não aperte ou lacre muito a tampa do frasco por causa da alta pressão. Deixe uma volta completa sem enrosquear o frasco para que o ar possa sair naturalmente quando atingir a pressão. Os 400 ml de fermento que sobrar no recipiente será usado para fazer os pães a partir de agora. Caso você não queira doar e queira usar somente para fazer seus próprios pães, sem problemas, faça então da seguinte maneira. Divida o líquido em duas partes iguais. 600 ml em um frasco, este fermento irá para a geladeira e será a sua isca para fazer outro pão nos próximos dias. Não aperte ou lacre muito a tampa do frasco por causa da alta pressão. Deixe uma volta completa sem enrosquear o frasco para que o ar possa sair naturalmente quando atingir a pressão. Já os 600 ml que sobrou no seu recipiente, este servirá para fazer o pão a partir de agora. Em um recipiente, coloque 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 1 pitada de sal e 50 ml de óleo. Misture estes ingredientes muito bem até formar um creme. Neste momento, acrescente o fermento de Cristo já pronto neste creme. Misture tudo isso muito bem. Vá acrescentando aos poucos, 1500 gramas de farinha de trigo peneirada, 1,5 kg. Misturando sempre até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque a mão na massa e vá misturando até que a massa não glude mais nas mãos. Passe a massa para uma pancada de farinhada e vá sorvando até atingir o ponto de velo. Veja! Música Música Passe óleo em um recipiente. Coloque a massa, cubra com saco plástico e deixe descansar por cerca de 4 horas em local seco e escuro, sem correntes de ar frio. Música Depois deste tempo, passe a massa para a pancada de farinhada e comece a sovar até que a massa volte ao seu estado normal. Sem fermentação. Música Divida esta massa em duas partes iguais. Música Abra cada massa com a ajuda de um rolo de macarrão nas medidas de um retângulo de 40 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Música Faça os pães enrolando a massa contra si mesma, com no mínimo 5 voltas entre si. Música Coloque os pães nas formas já untadas e enfarinhadas. Certifique-se de colocar uma outra forma retangular embaixo, para que na hora de assar os pães não queimem. Pincele os dois pães com a mistura de uma gema batida com uma colher de chá de açúcar. Música Deixe descansar por cerca de 8 horas, ou até que os pães cresçam e dobre de volume. Depois de passar este tempo e os pães já terem crescido, pincele novamente os pães com a mistura de gema batida com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos, ou até dourar levemente. Música 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 Música